Oi gente, o cachorro, bebendo água aqui, eu trouxe ele para um local, um local provisório até a gente arrumar a vida dele aqui, fazendo socorro que já é de noite. Bom, olha a situação, eu já fiz o curativo, estava com mal cheiro, terrível, vocês vão ter as imagens horrorosas aí no Instagram, né, amanhã também, amanhã eu vou tirar os bichos quando fizer limpeza, aí a gente fez curativo fechado com um guento, tomou o Nexgat, que é para matar as larvas, bom, nosso amigo, está faltando uma grana, está medicado, ele comeu bem porque ele estava passando fome, muita fome, ele não pode usar essa coleira no pescoço, porque ele está com o pescoço do dói, então eu vou ter que fazer um local para ele, arrumar um local para ele, mas eu só posso colocar ele lá dentro, vacinado, com a vacina boa, gente, aplicado lá para o veterinário, a vacina Vanguard, porque aquela imunocam, a gente sabe que aconteceu, né, a gente não quer isso mais, ele está aqui no localzinho improvisado, mas está fora da chuva, está com água, está com comida, está medicado, ele tem que ficar amarrado aqui porque a gente não conhece, é a primeira vez que eu estou vendo ele hoje, se mostrou um menino bom, né, amor, vem cá, já coloquei nome nele, é, Duroc, vem, Duroc, vem, tá vendo como o Duroc, ele é grato, ó, olha a situação do Duroc, aqui é terrível, né, Duroc, Duroc está muito mago, ele estava passando fome, ele chegou a engasgar com a ração, né, mas ele é um menino bom, é um menino agradecido, sabe, olha a expressão dos olhos dele, olha, expressão de gratidão, da maneira que ele me olha, já me aceita como dona, mas ele aí tentou contra os outros cães, enfim, tem que saber a relação com gatos, tem os outros animais aqui, né, então ele vai ter que ficar amarrado aqui por enquanto, até terminar o tratamento, também esse tratamento da bicheira leva uns 15 dias, né, vai matar larvas, cicatrização, enfim, vai ter que ser vermifugado, vacinado para ganhar peso, eu preciso de dinheiro, gente, preciso de ajuda financeira, tá, agora você vai dizer para mim, porque resgate você não tem condição, Márcia, é porque eu posso não ter condição, mas vocês têm condição de ajudar, e será que você deixaria na rua, pô, o que que você acha? Você acha que eu deveria ter passado, feito de conta, que não vi, sabendo que ninguém ia ajudar, porque não ia mesmo, porque ia estar abandonado lá na beirada da pista, e que essa bicheira ia matar ele lentamente lá no meio daqueles matos, além de morrer com fome, eu não sei nem porque ele está com seito, porque está chovendo, mas também ele bebeu muita água aqui, enfim, o bichinho ia morrer de fome, morrer sofrendo, vocês acham certo isso, né, o que você faria se estivesse no meu lugar? garanto que faria a mesma coisa, né, gente? Então, eu fiz a minha parte, e dependo do que vocês façam de vocês, enviando as ajudas financeiras, gente, tem que comprar ração, tem que, aqui eu tenho um guento ainda, mas tem as medicações, enfim, não é nada fácil, se vocês repararem, ele já é um cão idoso, sim, que provavelmente viveu a vida inteira amarrado numa corrente, aí aquela corrente que aconteceu, que geralmente nem é corrente, uma corrente nova, uma coleira, geralmente é uma corda ou alguma coisa que amarra, machucou o pescoço dele, até marca lá, tá? Didi, vou publicar a foto, e o que? Machucou o pescoço dele, deu bicheira, e aí, ó, rá, ré, ri, ró, rua, né, meu filho? Foi lá pra pista e ele parecia até que estava querendo se matar lá, porque ele estava realmente do lado da pista, enfim, idoso, viveu a vida inteira na corrente, sim, ele está aqui na corrente pra fazer o tratamento dele, mas ele não vai ficar a vida inteira na corrente não, tá, gente? Eu aqui tenho um quintal amplo, um quintal bacana, vocês conhecem aí, fotos e vídeos, sabe, do meu quintal, como é que tá bacana, tudo moradinho, certinho, só a gente tá com esse problema aí da sinomose, é por isso que é necessário que ele fique aqui até ser vacinado, imunizado, pra poder desfrutar, né, dessa liberdade dentro de um quintal bacana, pra viver num local bacana, né, essa é a quarentena dele, tá bom? Então, ele precisa ficar aqui, é o que eu tinha pra oferecer ele aqui, é o que eu tenho pra oferecer ele aqui, é esse localzinho, esse banheiro tá desativado, tá, gente? Ninguém usa, não, tá? Então, é esse localzinho aqui que eu fiz de banheiro pros meus clientes, mas não tô usando porque houve reclamação, porque é muito baixo, né, as pessoas altas não estavam cabendo aqui, então será, para o bar será feito um outro banheiro, então tô usando para os cães, tá? Então, isso aqui nem é um banheiro oficialmente, porque pode olhar lá que não tem nada dentro, ó, não tem nada lá, não tem água, não tem nada, ó, 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 tá vendo? Tá vazio, não é usado, tá? E foi desinfetado com cloro, não precisa se preocupar, não. Agora, e tá sujo, aquela sujeira ali, é cimento que os cachorros jogaram, ó, ó, tá tudo cimentado aqui, né? Mas, é, eu resgatei o Duroc, Duroc, Duroc é o nome dele, eu ia colocar The Rock, mas eu coloquei o nome dele, Duroc, e, portanto, Duroc, agora é nosso, meu, seu, de vocês, e depende, dependo da ajuda de vocês, para garantir que Duroc não morrerá de sinomose. Para isso, ele precisa ser vacinado com urgência, essa vacina fica em torno de cem reais, tá, gente? De cem reais, sim, senhor, tá? É uma vacina cara, porém, sai bem mais barato que o tratamento, como sabemos, e também, a gente não quer enterrar ele, ele tá velho, mas ainda dá para viver o quê? Uns 10, 20 anos, né, filho? Não é porque tá velho que tem que morrer, né, meu filho? Né, mamãe vai cuidar, né? O mais importante nesse momento é que ele está sem fome, né, ele está com comida, está com água, é, está, é, fora da chuva, né, abrigado do sol da chuva, medicado. Essas larvas, durante a noite, elas vão morrer, né, imagina essas larvas mexendo, elas são sofrimentos, gente, você imagina você, estando passando fome, estando passando sede, estando desamparado, sentindo a saudade do seu dono que te deu um perabundo e jogou você na rua, e com um monte de bicho, mexendo, comendo o seu pescoço com você vivo. Essa realidade ali, do Duroc aí, tá, gente? Então, vale a pena ajudar o Duroc? Você acha que valeu a pena resgatar ele, que eu tinha que resgatar ele mesmo? Se você acha isso, então dá logo aí o like no vídeo, se inscreve no canal, tá caindo água aqui, inscreve no canal e manda pelo menos uma ajuda de dois reais, um pix de dois reais pra esse anjo, tá, gente? Tudo aqui depende de ajuda, é um incentivo de vocês que, um valor simbólico, né, que às vezes você envia, que faz toda a diferença na vida desses animais. Lembrando, gente, não tem ninguém por eles. Se eu não passo lá e não resgato, ninguém ajudaria, aqui ninguém ajuda, é perigoso até matar com a paulada, passar com o carro em cima, é isso que eles fazem, tá? Os animais daqui da minha cidade não tem outra pessoa que exere por eles, né? E eu sou sozinha, não dá pra fazer muito, eu tinha prometido não fazer resgate porque eu sofri muito com a perda dos meus outros. Então, mas o que fazer? Largar ele lá? Não dava. O vídeo tá aí no YouTube, quem quiser ver o vídeo do resgate, pode olhar aí, o vídeo não tinha como eu deixá-lo, né? Não estou arrependida de tê-lo ajudado, só estou, né, eu assumi uma responsabilidade, que não é minha, aliás, mas assumi essa responsabilidade por compaixão a esse pobre coitado desse anjo. Peço a vocês que se compadeçam também e que seja que um parceiro chegue junto e me ajude nessa longa jornada. Tem mais duas cadernetas que eu resgatei, mas isso já é outra história, tá bom, gente? Ajuda aí. Valeu, fica com Deus.